E aí pessoal, beleza? Cara, vocês devem estar se perguntando que porra é essa aqui, né? Que parada, que título é esse desse vídeo? Natal! Porra, nós estamos em novembro de 2018 e no começo do mês de novembro e estamos falando de Natal. Cara, é o seguinte, eu fui um garoto muito bom durante esse ano em 2018 e Papai Noel resolveu descer e me trazer aí meu presente antecipadamente. Então eu vou mostrar pra vocês tudo que tem aqui atrás, galera, tem coisa boa pra... Caramba! Então, bora que bora sem perder muito tempo, foi! Bom, galera, pra começar eu queria só dizer pra vocês se inscreve no canal, você que está chegando agora dá um like nesse vídeo, compartilha ele aí e vamos ser todo mundo feliz, né? Porque eu vou fazer unboxing de tudo que tem aqui dentro e vou, se duvidar, jogar tudo junto com vocês se vocês assim quiserem. então minha casa está uma bagunça mas vamos que vamos eu vou começar tirando umas paradas aqui de cima primeiro aqui é só um Playstation relógiozinho interessante, meu bonequinho aqui bom, isso aqui veio também no pacote do Papai Noel então umas fitinhas de LED que a gente pode colar na TV pra dar um design aí bonitinho, diferente vamos ver como é que fica essa parada eu vou deixando tudo aqui do lado galera, foi tudo meio no improviso então eu espero que tudo aguente aqui que tudo segure então vamos lá vamos lá abrir essa parada, né? então eu vou pegar aqui e aqui eu acho que eu consigo, né? aí, galera galera, meu presente de Natal 2018 galera, olha só que parada louca que tem aqui, cara eu vou começar por aqui, ó aqui tem uma Canon uma alegria HF-L806 que é uma câmera aí que firma em Full HD e... ah, faz até sanduíche, se duvidar enfim, vamos deixar aqui do lado também hum eu tenho isso aqui eu tô querendo faz tempo desde que lançou, né? mas o Playstation 4 do Pro com o Red Dead Redemption 2 aí já junto é um bundle que saiu esses dias e eu já queria o Playstation 4 Pro e já veio com o Red Dead junto então fez uma uma mão na vó a outra aí na cartinha lá pro Papai Noel tava escrito isso e ele atendeu meus pedidos então vamos deixar isso aqui eu não tenho vamos fazer unboxing disso aí, galera vamos fazer bom, eu tenho aqui ainda um headset da Lucid Sound um LS125 ou melhor, só 25, sem o centro ele é um headset aí pra PC Xbox One, PS4 Nintendo Switch e também pra todos os mobiles também parece ser bem bom vamos ver, vou testar ele também beleza vamos deixar isso aqui também aqui galera eu tenho uma coisa aqui que eu quero muito jogar eu quero muito testar e é uma coisa que eu só achei aqui por acaso ainda é um mini um C64 Mini é um dos primeiros videogames que surgiram na história com 64 jogos aí pré-instalados com conexão de HDMI pra TV e a gente vai fazer essa parada funcionar e vamos ver que joguinho que tem aqui dentro tem muito joguinho bom cara daquela época nostalgia quando tudo começou tem Speedball 2 tem Impossible Mission 2 tem um monte de parada então cara, isso aqui eu tô muito louco pra ver como é que vai ser essa Pog aqui então fiquem ligados lembrando assim galera eu vou fazer uma sériezinha com base nesse vídeo aqui do unboxing de cada coisa então fiquem ligados aí acompanhem se inscreve no canal compartilhem esse vídeo vamos que vamos bom eu ainda tenho aqui um Xbox One o modelo S que é o modelo mais light em relação ao modelo X mas ele é um modelo aí de 1TB com também suporte a resolução 4K e 1K HD ele vem com dois controles e também vem com Red Dead Redemption 2 no pacote então é também um bundle e podemos até pensar em fazer um comparativo aí dos dois né pra ver qual que é melhor dos dois no Red Dead então o jogo tá foda pra caralho eu vi umas Gameplay e não tive a oportunidade de jogar ainda mas agora eu tenho bom essa coleção galera saiu ontem e como tudo hoje em dia é muito rápido e a carta pro Papai Noel não foi uma carta foi um e-mail então ele recebe que eu automaticamente já me trouxe as paradas é um Nintendo Switch uma coleção aí com Diablo 3 Eternal Collection que é uma que é um bundle também que saiu ontem o jogo saiu de fato ontem essa versão aí para Switch e cara eu também vou testar isso aqui e parece ser bem legal essa edição limitada tem algumas coisas aí que eu li sobre de Zelda dentro de Diablo parece tem alguma coisa assim me corrija se eu estiver errado deixa aí nos comentários beleza que eu também não sou nenhum expert na parada então pra finalizar eu tenho aqui onde tudo isso aqui vai ter um lugar que vai ter que funcionar eu tinha uma TV velha não antiga e agora papai noel me trouxe essa aqui é uma Samsung é uma Samsung Ultra HD de 64 65 polegadas e faz de tudo aí eu não sei explicar muito a gente vai ver vai ler os detalhes depois junto no unboxing aí eu não vi nada sobre ela tá tudo embalado ainda então é isso aí portanto galera não se esquece aí de deixar o like no canal se vocês gostaram esse foi o meu presente de Natal de 2008 espero que vocês estejam contentes tanto quanto eu em ver os unboxings aí e a gente testando tudo essa parada toda então aquele grande abraço galera fiquem com Deus e eu fui tchau tchau